MÚSICA 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 Fala rapaziada aqui com a pescaria do Rosano Beleza Mandar a linha rocha na picha grande A escola do nosso copirão é garantido Cacá na cá na área Vamos embora com mais um vídeo top Bora bora rapaziada Dia é dia de passeio rapaziada A gente vai passear aqui na riquinha Ficar com a família Dar um rolê em lina Passar o dia aqui na riquinha Lá vai é rede Limpar a jangada Fazer um churrasquinho E passear Que é um vídeo diferente MÚSICA 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 Passeata marítima Vocês já viram aí? Comenta aí Já viram na cidade de vocês aí? Passeata marítima de... De candidato Só em Natal mesmo Aí rapaziada MÚSICA 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 Passeata dos candidatos Hehehe Primeira vez que eu vejo na face da terra MÚSICA 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 E aí rapaziada? Viram aí na cidade de vocês? Tem isso também? MÚSICA MÚSICA Passeata marítima MÚSICA Aí, rapaziada, aqui é a Redinha Redinha velha aqui Natal Rio Grande do Norte Olha a Nina Aqui a gente fica onde está os barcos Galera ali Barzinho ali tocando música ao vivo Isso aí, rapaziada Curtindo o Domingão Valeu